Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a Eco-Rede da Justiça de Alagoas. Também vamos falar as diversas formas de votar durante as próximas eleições no Brasil. Os tribunais de Alagoas se uniram para criar um programa de responsabilidade socioambiental. A Rede Eco vai executar ações de sustentabilidade, como racionalização e redução de custos, destinação adequada de resíduos, compras sustentáveis e compartilhadas. O próximo passo é a criação de uma agenda conjunta de trabalho entre os órgãos de justiça. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o Alexandre Caiado, que é membro da Comissão Ambiental do Núcleo Socioambiental da Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário no Estado de Alagoas. Sabe qual é a minha indagação? Será que os tribunais não estão misturando as coisas e chamando as responsabilidades quando devia ser do Ibama e desses órgãos que foram criados? O que acontece é o seguinte, é que todas as ações que estão dentro das missões desses tribunais, elas envolvem, de alguma maneira, a utilização de recursos naturais, seja energia elétrica, papel, impressão. E nisso, no dia a dia dos tribunais, esses focos devem ser bem trabalhados. É bom a gente contextualizar como foi desenvolvida essa questão ambiental dentro do âmbito da justiça. Todos os tribunais já tinham alguma ação. Uns tinham comissões ambientais, outros já tinham unidades específicas. Mas na resolução de 2015 do CNJ, houve uma organização disso. O CNJ fez com que todos os tribunais criassem áreas específicas para cuidar da questão social-ambiental, que eles contassem seus planos de logística sustentável e vê tudo isso, vê diversos indicadores, são mais ou menos 60 indicadores quebrados em 14 grupos. E que esses planos de logística tivessem metas e também ações para que essas metas fossem alcançadas. Então, isso acontece mês a mês e anualmente a gente repassa informações para o CNJ, mas só que além desse movimento, dessa questão, houve uma movimentação muito estimulada pelo STJ, pela área ambiental do STJ, que começou a estimular os estados a que criassem suas ecorretes. O primeiro a criar foi o Maranhão. Então, a Kétner Feitosa, que é responsável pela área ambiental do STJ, junto com o ministro Humberto Martins, na época, estiveram com o nosso presidente, que abraçou a causa e solicitou para a Comissão Ambiental aqui, se fizesse o contato com os outros órgãos de justiça, que a gente pudesse estar criando a nossa rede. E assim foi feito. Lá no Maranhão, como é que funciona isso? Da mesma maneira. Lá, o que aconteceu, eles abriram inicialmente para diversos tribunais e também para a universidade. Isso vai acontecer aqui também. Só que a nossa estratégia de atuação vai ser a seguinte, a gente vai estar criando um esqueleto e depois chamar outros órgãos, outros tribunais, para fazer uma melhoria dessa primeira agenda. E também ver quais as especialidades, quais as formas, quais os interesses de cada instituição com foco no meio ambiente. Então, é dia 27 agora, a gente vai se reunir, a gente vai fazer a nossa primeira agenda. É importante dizer que não vão ser só os membros dos núcleos socioambientais, as instituições que vão estar trabalhando nisso. São as áreas de compra, o jurídico, as áreas de convênio, porque muitas questões têm que ser trabalhadas. Por exemplo, o senhor citou no início da entrevista o papel utilizado. E a gente, quando olha para o papel, já pensa, assim, ecologicamente, numa transformação. Não é? Com certeza. Explique melhor essa ação sobre o papel, que seria uma questão bem pontual. Eu vou até explicar com foco, assim, no programa que existe no TJ Alagoas, que é o TJ Eco Consciente Solidário. Nesse programa, a gente tenta, a gente estimula e reconhece os magistrados, servidores e as unidades pelo esforço na redução do consumo. Então, a gente tem acompanhamento de impressão, consumo de resma, energia elétrica e a parte da qualidade seletiva toda, que a gente também estimula. O que acontece com a impressão? O Tribunal, inclusive, de Alagoas, é um dos primeiros do país a ter tudo virtualizado. Então, por aí a gente já vê que a redução do consumo... De consumo do papel. De consumo do papel deveria ter caído a níveis bem altos. Mas isso não aconteceu. Mas o que a gente faz? A gente monitora, a gente premia anualmente a unidade que mais reduz o consumo e isso faz com que gere uma competição saudável entre as unidades. E a gente está conseguindo bons resultados. E isso, se a gente imaginar que os tribunais juntos de Alagoas, do Nordeste, do Brasil, consequentemente, o nível de investimento na compra de papel é bastante reduzido. E, vamos dizer assim, a racionalização da não-árvore também, não é? Com certeza, com certeza. E o que a gente faz é estimular e monitorar isso. E essas conjuntas vão facilitar, porque tudo é dinheiro público. Se a gente conseguir fazer com que a gente tenha aquisições mais acessíveis, a gente ganha em volume, reduz o preço. E também a gente consegue a forma de destinação dos resíduos da forma correta. A destinação dos papéis descartados pelas cooperativas. Se a gente consegue fazer isso de forma conjunta, há um ganho muito grande. Para a sociedade justificar esse diálogo social dos tribunais com a sociedade, a gente diz, não, nós estamos reduzindo custos, nós estamos fazendo a reciclagem, nós estamos estimulando o trabalho de cooperativas. Tem uma série de vantagens, não é? Isso. Tem outros aspectos também. A partir das tecnologias de construção, vamos juntar as áreas de engenharia, vamos fazer a parte do transporte de servidores. Tem muita ação que a gente pode estar pensando em como pode estar reduzindo o custo. E é isso que a gente pretende estar trabalhando. Imaginar que dentro desse planejamento vocês viram lá na frente uma redução de custos que possa ser, assim, bastante expressiva. Com certeza. A gente vai estar disponibilizando a partir do dia 27 toda a nossa agenda de trabalho, nosso plano de ação e as metas também. A gente vai ter a nossa primeira reunião de 27. A gente espera que até setembro a gente esteja com o nosso plano de ação inicial. Isso já contando com todos os outros tribunais? É. E inicialmente com esses quatro. Mas nós vamos fazer depois uma reunião com chamamento para os outros para aderirem, enriquecerem e a gente poder estar trabalhando. Tribunal de Justiça de Alagoas, Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal, TRT e Justiça Federal. Justiça Federal. No TRT a gente pode estar falando com o Vitor, no TRT é Dóris, Dóris Tenório, na Justiça Federal com o Gisele. E é rápida, assim, a adesão. Vem cá, vamos conversar sobre isso. E parece que uma boa ideia sempre, ela, bastante receptiva, né? Como foi esse contato? Nós tivemos uma primeira reunião, foi no TJ, no final do ano passado. E houve adesão completa, porque todos tinham necessidades, gargalos, que muitas vezes um ou outro pode estar ajudando a resolver. E aí se partiu por uma minuta de um tempo de cooperação, que foi para os jurídicos de cada instituição, todos analisaram. E esse tempo foi o tempo burocrático do trâmite, né? Porque o mesmo convênio é analisado por diversas instituições. Então o convênio foi passando e a última assinatura se deu no início desse mês. É a reunião dia 27. Dia 27. Dia 27. Esse é o pontapé inicial da agenda. Qual o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro trabalho do grupo? A gente vai trabalhar, como você falou, a parte de transporte, de logística, a parte de aquisições, capacitações ambientais. Mas o que a gente já deu o pontapé inicial foi a questão da priorização das licitações. Então cada um desses órgãos já fez uma priorização e a gente vai chegar nesse dia 27 e vai ver o que se casa, quem adere a cada tipo de aquisição. Esse é um ponto, mas todos os outros assuntos vão ser discutidos também, como a agenda de capacitação, a parte também de estimular feiras ecológicas, essas coisas que a gente pode estar ajudando e trazendo para os nossos servidores também essa questão. Quanto mais a gente sensibilizar, melhor. Tudo isso demanda tempo. Vamos esclarecer quem participa das reuniões, como é o debruçar sobre o trabalho. Porque me parece que todos os tribunais são super atarefados. É como disse, quando foi criado o Núcleo Social Ambiental de cada instituição, isso facilitou um pouco. A gente teve como estar reservando um tempo dedicado ao assunto. E o que se faz é justamente isso. A gente trabalha em cima de planos de ação. Então é isso que a gente vai estar fazendo para que os objetivos sejam atingidos. Conversamos com o Alexandre Canhado, Núcleo do Social Ambiental do TJ. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A gente está à disposição. No próximo bloco a gente vai explicar as diferentes formas de votar durante as eleições. Até já. Tchau. 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 Tchau.